São 11 horas e 20 minutos, estamos de volta com o programa da comunidade, chegou aquela hora que a gente tem para falar de saúde, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, é aquela hora que a gente para o que está fazendo para trazer mais qualidade de vida e para te dar dica de qualidade de vida, está no ar o quadro Saúde Nota 10. E hoje o nosso Saúde Nota 10 é especial, é especial porque nós vamos conhecer crianças lindas, maravilhosas, crianças que nos trazem a realidade e dizem o quanto elas são especiais. Hoje é dia mundial de conscientização à síndrome de Down e por causa disso o Bruno Fosseca hoje está lá na PAI e vai trazer para a gente quais são esses cuidados e mostrar a beleza dessas crianças. Oi Bruninho, pode falar. Oi Márcia, a gente volta a falar aqui da sede da PAI, onde acabou de acontecer uma programação especial aqui para eles, eles dançaram, eles brincaram, eles mostraram o talento deles. Só para você ter uma ideia, aqui na PAI ela oferece um tratamento para mais de 1.100 crianças, esse é o número exato. Ainda não há o número exato de número de pessoas que têm a síndrome de Down aqui na cidade nem no estado, mas aqui segundo a PAI eles cuidam de 1.100 portadores de síndrome de Down. A gente vai conversar agora com a psicóloga Maria de Lurgis. Maria, há quem diga que a síndrome de Down ela é uma doença, mas não, é uma condição genética. Isso, a síndrome de Down, como você disse, é uma condição genética, não é uma doença como muitos pensam, né? E assim, não está também, a gente não sabe explicar se essa má formação vem de pai para filho, mas a gente não sabe exatamente quando a criança nasce, se veio do pai ou da mãe, entendeu? Então, é uma condição genética, mas assim, são crianças que têm todo o potencial de se desenvolver normalmente, desde que esteja estimulada, desde cedo. A partir do primeiro ano de vida ela tem que ser estimulada para que esse processo de aprendizado possa ser, assim, digamos, basicamente normal, né? Porque eles têm os seus limites, eles vão aprender dentro de cada limitação, cada um tem o seu limite, o seu tempo de aprendizado. Então, ele não vai se desenvolver como uma criança, digamos, normal, mas ele vai se desenvolver, desde que ele esteja estimulado desde cedo. E a pai, assim, aqui nós trabalhamos muito, é justamente o foco da pai, é a síndrome de Down, né? Como você viu. Quais são os trabalhos feitos aqui para ele? Para eles aqui, nós temos atendimento psicológico, fisioterapêutico, temos o fonoaudiólogo e temos dentro dos outros serviços, né? Como assistente social, temos também assistente odontológica, temos neurologista. Isso é todo um tratamento para eles. E a equipe médica voltada para eles. A gente conversou agora há pouco com o prefeito de Manaus em exercício, Marcos Rota. Ele falou para a gente que futuramente, né, ele já está vendo aí o trabalho junto à SMTU para colocar um ônibus especial de volta para essas pessoas lindas que vêm aqui para a pai. Esse aqui é o Augusto, é o pai do... Marcos César. Marcos César, tem quantos anos? Quatro aninhos. Quatro aninhos. E como é que é aí o tratamento? Ó, a gente iniciou aqui na pai desde 15 dias de nascido, né? A gente tem que agradecer muito a pai que o início e a referência de Manaus, a gente não tem como dizer que sempre vai ser a pai. Oi. Oi, filho. Deixa o papai falar, né? Então, assim, a gente teve um conhecimento também através da nossa amiga e diretora de saúde aqui, Elisângela, né? E a gente se propôs também a ajudar as outras famílias que a gente também fundou a Adman, a Associação Cidrumidal de Manaus, né? E aí você, desde os 15 dias de nascido, trouxe o seu filho para cá? Trouxe o meu filho. Meu filho tem quatro anos, é corredor amazonense, já ganhou quatro medalhas, estuda, independente da pai. Então, eu acho que, Marcos César, eu acho que as famílias têm que, como a doutora falou, estimular desde o nascimento, né? E a gente tem que deixar aquele preconceito da própria família. Vou começar agora, tudo obrigado. Fica aqui com a gente ainda, daqui a pouco a gente devolve lá para a Márcia, mas a gente já está conhecendo aqui um pouco sobre esse trabalho da pai e também sobre essa semana, né? Elisângela, que é a coordenadora, e a Elisângela vai participar também já dessa semana, né? Da concertização da Síndrome de Down, a pai também. Isso, na verdade, essa semana para a gente ela vai estar bastante corrida. À tarde, os nossos meninos, a gente tem uma parceria com a Academia Fórmula e eles vão para o cinema do shopping da Ponta Negra e também vai ter um lanche na Bob's. Hoje é à tarde, que hoje de manhã foi os meninos da manhã e à tarde vai ser os meninos da tarde. Então, assim, para a gente essa semana, aí também vai ter o Parque da Criança, que os meninos vão para lá. Então, vai ser uma atividade, uma semana bem extensa. E finalizando, a gente vai estar finalizando lá na Câmara Municipal, né? Certo, Elisângela, muito obrigado pelas suas informações. A gente vai conversar agora com o secretário Eliezer Emanuel da CEMARG. Secretário, eu falo para você, seja bem-vindo agora. Obrigado por nos receber também. Um trabalho de inclusão, né? Dessas crianças, dessas pessoas com o CEMANDURO de Down. É verdade, esse é um dia emblemático em que a gente faz essa discussão, chama a sociedade para esse tema. Basta de qualquer tipo de preconceito com as crianças, com as pessoas que têm a síndrome de Down. A assistência social está envolvida nesse trabalho. Nós temos 75 grupos de convivência dentro dos nossos CRAIs, os Centros de Referência da Assistência Social, espalhados por toda Manaus. Quase 1.900 pessoas são atendidas nesses grupos de convivência que querem fortalecer o vínculo da família com essas pessoas. E a pessoa com deficiência, ela é tratada com muito carinho pelo nosso trabalho. E a gente tem, logicamente, uma prioridade, principalmente com esses da síndrome de Down. Eles têm, diferente da gente, 21 cromossomos. A gente só tem 20. Esse um cromossomo a mais é o cromossomo do amor, porque a síndrome de Down, ela traz para a pessoa a magia da alegria, do amor, da expansão. É sempre acolhedora. Você não vê esse tipo de pessoa deprimida. E a gente, esse ano, a CEMARD, tem um gesto concreto com relação aos deficientes. Nós vamos construir em Manaus o primeiro Centro-Dia para as pessoas com deficiência. Na nossa gestão, à frente da CEMARD, confiada pelo prefeito Arthur Neto, a gente conseguiu um grupo de vereadores que doou boa parcela de suas emendas parlamentares. Chegamos a mais de 1 milhão e 200 mil reais e a gente quer construir o Centro-Dia. O que é o Centro-Dia? É um espaço onde a família vai levar o deficiente, vai deixar lá e ele passa o dia inteiro. Um grupo de profissionais trabalha na reabilitação, trabalha na valorização do ego dessas pessoas e, em alguns casos, até busca a qualificação para a reinserção no mercado de trabalho. Isso é a primeira mão, então, a gente está falando? É verdade. Para quando isso, Elia? Veja, nós estamos agora com uma lei sendo aprovada na Câmara esta semana. Ela deve ser sancionada pelo prefeito em exercício, Marcos Rota, que aqui esteve na próxima semana. E a gente já começa o processo de licitação para a construção dessa obra, que é um sonho da assistência social aqui na cidade de Manaus. E eu tenho convicção de que muitas famílias que têm pessoas com deficiência vão ficar muito felizes com essa obra. Ficava muito feliz, né? É. Você não queria falar, agora fala. Queria. Você fez 45 anos? 46 hoje. Hoje é o dia do aniversário dela. É o dia de aniversário, Andy. Meu Deus, é isso aí. Muito obrigado, viu, Elia? Bruno, muito obrigado. Muito obrigado a todos da Em Tempo. Pessoal do SBT, um forte abraço. E a gente conta com vocês esse combate ao preconceito, à síndrome de Down. É esse combate que a gente está mostrando aqui. Muito obrigado mais uma vez, Elia. 46 anos, né? É. 60. 46, mulher. Tu tá nova ainda, calma. Daqui a pouco tu faz 60 e eu chego lá também. Olha só, a gente tá mostrando aqui os trabalhos que hoje aconteceram aqui na PAI, como o corte de cabelo, como também ali, ó, teve manicure. As crianças já foram nesse momento, já se divertiram bastante durante a manhã. Agora é a vez, né, das mães, dos pais. Eles estão aqui ainda fazendo esse trabalho aqui, né, comemorando essa Semana Nacional de Conscientização à Síndrome de Down. Elisângela, dá um recado aqui, ó, pra gente encerrar esse nosso Saúde Nota 10. Eu queria que você falasse pras pessoas que estão em casa, que às vezes têm um filho com síndrome de Down. Como é que eles podem chegar aqui? O que é que eles podem fazer? Pra, de repente, também receber o tratamento e a programação vai continuar. Ok. Gente, é, gente, a PAI, ela fica no Parque 10, ao lado do CSU, é só aqui nesse local que a gente fica. Nós funcionamos de 7 da manhã às 5 da tarde, paramos pra almoço de meio dia a uma. Você pode vir, não precisa marcar hora e nem ligar, porque o serviço social, ele tá aqui pra atender a todo mundo. Então é por ordem de chegada e aí você chega, você vai ser atendido pelo serviço social. O serviço social vai passar pro neurologista e o neurologista vai poder dizer se seu filho vai fazer fonodiologia, fisioterapia, vai pro psicólogo, vai pra terapia ocupacional ou se ele vai ser inserido dentro do nosso centro de atendimento pedagógico. Porque aí também depende muito da idade da criança. É claro que a gente tem uma deficiência, mas com a parceria que a gente vai fazer junto com a CENSA, a gente vai ter mais fisioterapeuta, mais fono e muito mais profissionais. Então a demanda de atendimento vai ser muito maior. Mas essa relação do primeiro atendimento da criança com o síndrome de Down é muito importante. Que venha, que tenha o conhecimento, que saiba que seu filho precisa e você também de orientação pra poder fazer o desenvolvimento. A programação continua durante a semana, né? A programação continua durante a semana. Amanhã, hoje à tarde, como eu falei, a gente vai estar no Shopping da Ponta Negra. Amanhã de manhã a gente tem uma outra programação aqui na PAI e aí a gente vai adiante. Tá certo, então. Muito obrigado mais uma vez, Elisângela. É isso, Márcia. É respeitando a diferença. Eu respeito a diferença. E você? Claro que a gente respeita a diferença. Bruno, obrigada. Hoje, nesse dia tão importante, é o dia que a gente tem que aconchegar essas pessoas. É o dia que a gente tem que chamar pra perto da gente, porque eles têm muito o que ensinar. Eles têm como ensinar pra gente o que é ser especial, têm como ensinar pra gente o que é o amor, o que é a caridade, o que é a compaixão, o que é a inteligência, porque eles se desenvolvem com muita inteligência, com muita sabedoria. E essas crianças especiais transformam o nosso mundo num mundo mais especial e num mundo mais importante. É isso que é. É isso que faz com que a humanidade seja a humanidade. Que nós tenhamos esse respeito com essas pessoas, com os familiares, principalmente aí com mães e pais que, na dificuldade, educam, criam com todo o amor do mundo, com todo o carinho do mundo. São 11 horas e 32 minutos. Você que tem do outro lado acompanhou mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, olha só essa matéria, essa reportagem que a gente tem pra trazer da Marquinhos e Pereira. As escolas do Estado estão investindo em programas que desenvolvem habilidades emocionais. A ideia é pra evitar, por exemplo, depressões e crises de ansiedade no futuro e melhorar, dessa forma, o aprendizado. É uma reportagem que precisa ser muito apreciada, precisa ser analisada com muito detalhe, principalmente por pais, pra que identifique nos filhos esse tipo de comportamento e que atrapalham o aprendizado. Vamos acompanhar na reportagem da Marquinhos e Pereira, depois a gente conversa. Coloca na tela pra mim. A agitação da hora do recreio logo dá lugar à calmaria e aos olhares atentos. Os pequenos participam de um dos momentos que mais incentivam o controle emocional e a compreensão dos sentimentos. Poxa, mas eu tenho um sentimento tão ruim dentro de mim. O leão pensou. Eu tenho um sentimento tão ruim dentro de mim, mas ouve, eu sou tão ruim assim. Eu só vi aquele passarinho. Essa é uma das atividades desenvolvidas nesta escola particular da capital. Faz parte de um programa que desenvolve a inteligência emocional nas crianças. Nossa proposta com a escola da inteligência é desenvolver as habilidades essenciais para a formação de pessoas com uma formação mais saudável emocionalmente. Desde que eles começaram a trabalhar o lado emocional dos meninos e meninas, o aprendizado melhorou. E esse retorno, esse feedback que nos é repassado pela família, pelos pais, é o quanto elas têm melhorado a sua capacidade de atenção, a sua capacidade de autoestima. E isso está diretamente ligado ao seu aumento do aprendizado. E não foi só isso. As crianças também começaram a mudar alguns comportamentos. Eu aprendi a respeitar meus colegas, minha mãe, eu aprendi a ser mais feliz, não ter mais tristeza, não brigar mais com os colegas. Eu aprendi a respeitar meus colegas, a respeitar meus pais. As historinhas são legais? São. O programa já é desenvolvido em escolas de alguns estados brasileiros e de pelo menos cinco países. Aqui no Amazonas, as atividades começam a ganhar força nas escolas particulares, para desenvolver habilidades emocionais que possam evitar, por exemplo, depressões e crises de ansiedade no futuro. E melhorar a aprendizagem dos alunos. E, gente, criar adultos com inteligência emocional. Como é importante a inteligência emocional? O século XXI tem uma característica muito grave para a humanidade, que é justamente a rapidez. Tudo é muito rápido, tudo é muito sem emoção, tudo é muito agitado. E tudo isso traz para a gente reflexão. Uma reflexão no futuro. Que adultos que a gente quer no futuro? Um adulto que seja inteligente, que seja preparado, que saiba o que é a técnica na profissão que escolheu, mas que saiba lidar com o ser humano. Não adianta nada a gente trazer um adulto, preparar um adulto para o mercado de trabalho, mas ele não sabe lidar com o colega de trabalho. Não sabe ter paciência para ensinar e não sabe chegar no trabalho, enfrentar o problema e rapidinho passar. Isso é importante, porque um profissional que é milindrado, aquele profissional que fica de chateação, que não rende porque está aborrecidinho, é um profissional que não vai trazer um bom resultado para a empresa. E, principalmente, nós precisamos saber lidar com os infortúnios da nossa vida. Porque a gente tem várias situações que a gente vai ter que lidar com a morte, vamos ter que lidar com a perda do emprego, com as vitórias e com as derrotas. E um ser humano, um adulto, com inteligência emocional, vai aprender a ter resiliência. O que é ter a resiliência? É justamente saber enfrentar todas as dificuldades com rapidez e se recuperar o mais rápido possível. Ótima iniciativa dessa escola e quem dera se todos os pais de hoje trabalharem isso nas crianças. Com toda certeza, os adultos serão muito mais saudáveis. Não só saudáveis fisicamente, mas saudáveis psicologicamente. 11 horas e 37 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem dica para você. Vem cá comigo, vem. Olha só, gente, ninguém merece cabelo espalhado pela casa toda, né? Queda de cabelos, cabelos fracos, quebradiços e sem vida, você resolve com o Inecap Hair. Inecap Hair faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fiquei muito mal quando os meus cabelos começaram a cair. Eu passava a escova, saía aquele monte de cabelo, sabe? Eu fiz de tudo, mas nada tinha resultado. Foi aí que eu vi a propaganda do Inecap Hair na TV e resolvi começar a tomar. Olha, meus cabelos pararam de cair e vieram com muito mais volume, mais brilho. Inecap Hair funciona de verdade. Viu só? Inecap Hair age na raiz do problema, ou seja, lá no bulbo capilar. Combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Inecap Hair em 83% dos casos. Você encontra ali Inecap Hair a preços promocionais nas drogarias Farmaben. E ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige Inecap Hair. Troca de farmácia, mas não troque Inecap Hair por outro produto. Só Inecap Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. É, de Vicon Pharma sim! Vem cá comigo, Carlinhos, vem cá comigo, porque a gente tem agora premiado. Hoje tem Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Um vale compras no valor de R$100,00, pra você ficar o up da moda. Ficar assim, gatão ou gatinha, lá com a lei de nascimento. O que você vai fazer? Vai ligar, 3307-3950. E quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. A gente vai pro intervalo, volta já já. A gente vai pro intervalo, volta já.